Música Douglas quer um abraço Numa manhã de primavera, ouve-se um grande uoooooooo, vindo do fundo de uma caverna profunda e escura. Era um jovem urso marrom e seu nome era Douglas. Preciso de um abraço, disse Douglas. Então ele arrancou o pijama, penteou os pelos, vestiu um cachecol e saiu em busca de seu abraço. Mas melhores abraços são grandes, pensou Douglas e saiu em busca da maior coisa que podia encontrar. Então passou os braços em volta dela e deu um abraço apertado. Mas não deu muito certo. Ai, 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 é meio pá, pesada, caindo com tudo no chão. Pensando bem, meus melhores abraços são altos e saiu em busca da coisa mais alta que podia encontrar. Abraçou embaixo, abraçou no meio e abraçou o mais alto que conseguiu. Mas deu tudo errado e ainda por cima a coisa espetava. Meus melhores abraços são macios, pensou Douglas e correu para o arbuço que parecia mais fofo. Pegou o arbuço no colo, mas alguma coisa estava muito estranha. As folhas tremeram e tremelicaram e saíram correndo. — Dá um abraço! — Gritou Douglas. — Não! — Falaram as ovelhas. — Estamos muito ocupadas. Douglas estendeu os braços tentando abraçá-las delicadamente. Mas elas chutavam e esperneavam. E Douglas não gostou nada, nada daquilo. — Coitado do Douglas! — Por que ninguém quer me abraçar? — Perguntou ele. A coruja então disse. — Se eu quero um abraço, eu sinto aqui na árvore. Douglas logo, logo quis tentar, dizendo. — Deixe-me tentar! — E foi subindo, subindo na direção da coruja. Mas ele se viu numa situação bem desagradável. — Uh! 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 — Gritava furiosa a coruja. — Eu só queria um abraço — disse Douglas. — Será que tem um aqui? — Hum! — Colocando a mão na toca. Ele sentiu alguma coisa, orelha fofinha, e pegou. Douglas logo viu que o coelho não queria abraço nenhum. Começou a chorar, e chorar de novo, e sem pensar, limpou o nariz no rabinho peludo do coelho. — Ei! Me ponha no chão! — Mas eu quero um abraço — disse Douglas. — E ninguém quer me dar. — Hum! Já entendi. Vinha comigo — disse o coelho. Ele tomou Douglas pela pata e saiu andando com ele pela floresta. — Até chegarem numa caverna profunda e escura, onde alguém sonolento acabava de acordar. — Uuuuuh! Douglas espiou lá dentro e teve a estranha sensação de que conhecia muito bem aquela pessoa. — Abraço — perguntou ele, e sem esperar a resposta, correu na direção da mamãe. — Pensando bem, meus melhores abraços vêm de alguém que eu amo — disse Douglas. E se aconchegou nos braços maiores e mais gostosos que ele conhecia. O abraço da mamãe. — E aqui naâmica. — O abraço. — E aí — E aí — E aí — Santo — ...